Rangel é representante comercial, usa a moto para trabalhar e passa sempre pela avenida Sonnenberg no setor Cidade Jardim, ao lado dos pés de jamelão que ficam no canteiro central da avenida. Ele concorda com a retirada das plantas. É um risco para nós, motociclista, porque não tem muita utilidade e assim, acaba que vem acontecendo muitos acidentes, né? Então é algo que deve ser retirado. As amigas Andréia e Railane também acreditam que a retirada das árvores é uma necessidade. É muito perigoso, né? Jamelão escorrega demais. Sempre que cai, tem muito acidente, a gente escorrega, melhor, né? Sempre que chove, na época de chuva, você já viu acidente aqui? Como é que é? É, acidente direto, né? O principal motivo da retirada dos pés de jamelões é esse aqui, olha só, essa frutinha que cada pé tem, que tem um óleo. Quando essa frutinha cai no chão, a gente tem inclusive várias marcas aqui, e aí vem a chuva, a pista fica completamente escorregadia, tornando um grande perigo para motoristas, especialmente para motociclistas. É uma ação preventiva da Prefeitura de Goiânia para evitar acidentes, como nós temos acompanhado aí em outras avenidas. Nós já plantamos aqui cerca de 65 jacarandás mimoso, são árvores nativas do cerrado, para que a avenida também mantenha o aspecto arborizado, como é a determinação do nosso prefeito Rogério Cruz, que nós mantenhamos a cidade arborizada. A retirada dos pés de jamelão está marcada para as 8 horas da manhã de sábado. O trabalho será feito pela Comurgue, com apoio da Secretaria de Mobilidade, que vai orientar o motorista que passa pela região, já que a avenida vai sofrer algumas interdições ao longo do dia. Ao todo, são 61 árvores durante toda a extensão da avenida Sonnenberg, no setor Cidade Jardim. Novas espécies, próprias para áreas urbanas, foram plantadas no ano passado para substituir as plantas extirpadas. Um trabalho que vai ser realizado ao longo de todo o ano, segundo o presidente da Comurgue. Foi planejado, uma ação planejada, nós vamos fazer essa ação, eu repito, por toda a Goiânia. Nós fizemos aqui na avenida Nazareno Roriz, nós fizemos na avenida Foado José Seba, nós fizemos em uma avenida do Jardim Guanabara, que agora eu não me recordo, e nós continuaremos com essas ações preventivas de retiradas de jamelões por toda a Goiânia. E aí Obrigado. 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 Obrigado.